papais aí que de repente estejam assistindo ou até a galera mesmo que tá assistindo aí peixe não é presente não, tá? não vai dar ideia pra dar presente de festa de aniversário brinde de festa, peixe não é presente não pelo amor de Deus já morreu faz tempo velho, como é que foi esse negócio de começar no aquarismo como é que você se ah, eu tô afim de fazer tô fazendo nada, vou montar um aquário como é, influência de alguém como é que isso rolou? cara, eu morava com a minha mãe ainda na época e ela do nada chegou em casa com um aquário de 24 litros da feira, ela foi na feira, a feira onde eu morava lá no subúrbio do Rio era no dia de sábado, pra quem conhece, feira de Honório feira bem famosa aqui no Rio de Janeiro e aí ela foi na feira, tem várias barraquinhas não sei se ainda tem hoje em dia, mas na época tinha várias barraquinhas de peixe lá que vendia peixe ornamental e uma dessas barraquinhas vendia uns kits de aquário completo, né aquele completo meio barro, meio tijolo aí ela foi, comprou um kit desse e levou pra casa, na verdade, pro meu irmão mais novo né, pô só que o meu irmão mais novo, ele tinha na época ah, ele era muito novo, mano ele tinha, sei lá oito anos de idade ele era bem novinho eu falei, pô, meu irmão não vai cuidar não vai cuidar eu fiquei só observando, né no mesmo dia, cara eu já tava ali olhando pros peixes eu já, achando estranho, não entendia nada de aquarismo achando estranho que tinha uma carpa tinha um telescópio tinha paulistinha aí tinha lagosta filtradora tinha dojo, não tinha nem tampa e a filtragem não existia a filtragem, né era uma bombinha de um compressor de ar só pra oxigenar ali a água e aí, a saga da maioria dos aquaristas, né os peixes começaram o que? os peixes começaram a partir pra outro mundo começaram a ir morar no aquário de Jesus, né e aí eu fiquei naquela caraca, por que que os peixes tão partindo, mano? é, tem alguma coisa de errado acontecendo com esse aquário aí já bateu, já mordeu aquele bichinho do aquarismo pra começar a estudar entender o porquê, o que que tava acontecendo aquilo aí eu fui começar a entender que tava precisando de um filtro depois eu entendi que que era ciclo do nitrogênio e assim, meu irmão foi até hoje cara, acho que é um a minha influência foi o meu pai, cara ele pescava já te contei essa história? não, não cara, ele pescava e me levava pra pescar com 6 anos de idade era aquela água sempre barrenta que não dava pra ver dentro cheio de pernilonga eu tinha medo de tirar o peixe do anzol 6 anos de idade e aí eu olhava os peixes ficavam com dó não sei o que e tal e aí chegamos em casa meu pai foi lavar minha mãe não queria mais limpar peixe falou assim, agora chega você pensa que eu vou ter que limpar? você que vai limpar aquela treta familiar e tal e aí meu pai falou tá bom, então Cleber vem cá, vou te ensinar e tal aí meu pai jogou uns lambarezinhos no tanque fechou o tampão do tanque e botou água e quando começou a encher o tanque cara, pra mim é surpresa os lambarezinhos levantaram e formaram um cardume velho velho, eu fiquei eu fiquei assim meu Deus, o que é isso? 6 anos de idade, cara eu acho que foi nesse dia que nasceu o aquarista se eu for puxar assim na minha da minha vida mesmo eu falei do primeiro aquário que eu tive na minha vida primeiro aquário de fato eu quando eu era moleque eu ganhei uma beteira no aniversário de uma criança que eu fui mas eu nem conto isso como aquarismo tipo experiência de aquarista mesmo tanto que nem foi pra frente você já imagina o porquê inclusive papais aí que de repente estejam assistindo ou até a galera mesmo que tá assistindo aí peixe não é presente não tá? não vai dar ideia pra dar presente de festa de aniversário brinde de festa peixe não é presente não pelo amor de Deus isso já já morreu faz tempo né? mas o meu avô quando eu tinha 11 anos de idade inclusive essa história foi o que desde desde os meus 11 anos de idade eu fui ganhar esse aquário eu tinha 16 eu fiquei com esse eu acabei de ter um aquário por causa dessa história que eu tive com o meu avô o meu avô sempre que eu não voltava da escola eu passava em frente ao pet shop e nesse pet shop tinha um aquário maneiro um aquário marinho bonito eu entrava pra ver os peixes com o meu avô e aí tinha vários aquários lá à disposição pra você comprar e aí um determinado dia a gente passou lá paramos como a gente sempre fazia e o meu avô falou meu filho amanhã eu vou receber meu dinheirinho amanhã eu volto aqui com você pra poder comprar um aquário eu fiquei feliz da vida um aquáriozinho naquela época era 50 reais 50 reais era bastante dinheiro naquela época e aí ele ia desembolsar essa graninha aí pra poder comprar um aquário pra mim sendo que no dia seguinte era sempre quando a gente voltava do colégio no dia seguinte ele me levou pro colégio e não foi me buscar aí quem foi me buscar foi minha avó e aí quando eu cheguei em casa felizmente meu avô tinha falecido minha avô tinha justamente no dia que ele tinha prometido pra mim que ia voltar lá pra comprar o aquário e aí cara eu fiquei com isso na minha cabeça por muitos e muitos anos passava continuava passando no mesmo pet shop aí esse pet shop acabou com o setor de aquarismo aí eu comecei a passar em outro pet shop que não era nem caminho e isso eu já grande indo e voltando sozinho da escola né até que chegou esse dia que minha mãe comprou o aquário pra mim né e aí eu acho que essa força inclusive essa coragem vamos dizer assim é pra trabalhar com aquarismo hoje eu digo coragem porque cara eu produzo conteúdo né eu tenho uma filha eu tenho esposa eu tenho uma casa né eu tenho minhas coisas minhas contas pra pagar então você do nada vou viver de produção de conteúdo de aquarismo não é tão fácil assim eu só acho que é fácil só que não é não galera pra você viver disso tem que ralar um pocado aí porque é um setor que ainda tá sendo vamos dizer assim descoberto pelas empresas enfim então eu acho que eu tirei muita força disso aí dessa história do meu avô né eu fiz muita ligação do meu avô na época que queria porque queria que eu tivesse um aquário e hoje eu tô trabalhando com o aquário com o aquarismo eu tô trabalhando 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 eu tô trabalhando